Eduardo José Cavalcanti, com I, por ser pernambucano, Monteiro de Paula. Nasci 2 de junho de 1950, às 12h45, no Recife, Pernambuco. Filho de Helena e Edgar, com os irmãos Edgar, Evandro, eu, Eduardo e Estevam, tudo com E. Vai ficar tudo igualzinho pra ninguém, pra cuidar do outro. A minha mãe, no oitavo mês, resolveu homenagear a sua origem pernambucana. Eu fui a Recife, no oitavo mês, junto com ela, nós, que tava dentro. Nasci em Recife, fiquei 30 dias e vim pra Manaus e fui voltar a Recife aos 30 anos de idade. Mas eu sou nascido no Recife, registrado no Recife, mas sou amazonense de coração, corpo, alma e espírito. Eu e meus irmãos. A Assembleia Legislativa homenageou nesta manhã o jornalista Eduardo Monteiro de Paula. O cronista esportivo recebeu o título de cidadão do Amazonas. Natural do estado de Pernambuco, Dudu, como é conhecido, veio ao Amazonas com poucos meses de vida. E, seguramente, aqui na nossa terra, nascemos todos na rua Tapajós, no centro da cidade. E, durante a primeira fase da vida, nós vivimos na emoção da época de uma cidade que não tinha praticamente nada pra fazer. Quatro horas da tarde, reunimos em frente do rádio, como se faz em frente da televisão. E ouvimos o teatrinho infantil com o Titio Barbosa, da Rádio Rio Mar. E eu tive, inclusive, a honra de trabalhar com o Titio Barbosa aqui na Rede Amazônica. E, no final de semana, não tinha nada pra fazer. Era São Sebastião, missa às sete horas da manhã, voltava pra tomar um café com a família toda. Almoçava, ficava o dia inteiro em casa. Com o tempo, depois, a gente tinha um Grêmio, uma Guanabara, que a gente ia jogar uma bolinha lá, ou coisa parecida. Na volta, era lei. Todo o domingo, íamos pra Via Aquário, que ficava bem em frente, a Matriz de Manaus. E, de lá, a gente atravessava para o Rodway, hoje Porto, o Rodway, que nós tínhamos o pôr do sol maravilhoso. Essa era a rotina, com certeza, até o tempo de entrar na escola.